Quer ter notícias da nossa campanha num só clique? Acesse o aplicativo da nossa candidatura. Lá você encontra informações, atividades, conhece nossas propostas e projetos, participa de enquetes e também confere as atividades nossas pelo Rio Grande do Sul. Tudo isso num só lugar. Basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone e digitar Jefferson Fernandes. Pronto! Você tem as notícias da nossa campanha na palma da sua mão. Baixe já!